Filhinhos! Análise de quedas, esse aqui de fim de ano, eu coloquei no título análise de milhões, porque na verdade aqui, salvo engano, são todos quase queda, ninguém se feriu, nem o piloto nem a moto, porém são vídeos bons de analisar, então eu acho que você vai curtir bastante. Lembrando, lembrando, lembrando sempre que se sua máquina trava, ela insiste, ela veio travando o ano inteiro e você não deu valor, não deu atenção, HFW Informática resolve, entre em contato com eles, por favor, 2024 deixa a máquina um luxo, redondinha, tá bom? E se também você vem levando com a barriga o financeiro da sua empresa, tá na hora de 2024, dá um jeito nisso também, às vezes você não tem como falar com o pessoal, você fica meio sem jeito e tal, relax, guide, BPO, vai resolver isso aí também pra você, tá aqui o contato deles, fala, resolve e entra em 2024 com fluxo de caixa luxo, beleza? Maravilha! Bom, 4 e-mails e vamos lá, começando com esse vídeo que já tá quente, Juan Chagas, fala feio, antes de mais nada, foi mal pela redação, abaixo, kkkkk, eu tava dando uma volta, mais ou menos racing, na minha Tiger 660 pela Serra Gaúcha, com o meu par de vanana, calibragem de passeio que a moto pede, 33 dianteiro e 36 traseiro, quando eu fazia uma curva, eu vi um carro logo à frente, eu já sabia que chegando perto dele, teria que reduzir e ultrapassar, se tivesse livre a pista contrária. Se é contra a mão, você espera um pouco, você espera, ou melhor, nem deveria, espera ficar pontilhado no chão, a gente tem que falar de acordo com a meia aqui. Só que, dar uma leve freada no meio da curva, fazendo eu e mais outra galerinha que tava atrás de mim, se assustar, foi muito rápido, ou seja, então eu acho que o carro deu uma leve freada, eu não lembro se fiz algo errado, por conta do susto, e ia cair por isso, ou se talvez por conta da calibragem do pneu, ou outra coisa, um rapaz que vinha numa moto logo atrás, não conseguiu evitar a queda, mas não se machucou muito. Uma vez coloquei 30 adianteiro 28, mas me disseram que não deveria fazer isso, pois minha moto não era tão esportiva e poderia fazer isso só na pista, que mesmo que eu andasse mais forte, deveria manter a calibragem do manual para andar na rua. Aí, como a pessoa era mais experiente, eu ouvi e não mudei mais. Tá bom, fiz várias curvas esse dia e quase deu ruim. Vou mandar ouvir da minha câmera lenta para ficar nessas análises, vou mandar também umas fotos lá, 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 lá. Eu quero só, eu só quero falar aqui uma coisa, porque assim, é, isso é, é, olha essa foto, por favor. Bermudinha, eu não sei o que tem lá no pé e tal, sem luva, sem nada, mas ele está preocupado, porque o cara falou que a calibragem tem que ser a do manual e que o que ele deveria ter feito com o carro que freou e lá, 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 lá. Mas aqui está tudo certo, entendeu? Eu acho que, filho, antes de você se preocupar com a calibragem, qualquer coisa, com o pneu que você está usando, lá, 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 lá. A roupagem é essencial, onde você vai assim, irmão? Você vai treinar na academia, você não vai andar de moto, caraca. Na estrada ainda, olha aqui, olha aqui. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha o pendula, olha a coxa. Vai, vai, irmão. Você é louco, hein? Onde você vai assim? Vai de cueca próxima, vai peladão, velho. Nem põe mais roupa, mano, vai na pele, entendeu? No pelo eu vim, no pelo eu vou, caraca. Você é louco. Mas realmente, cara, vamos ver esse pneu e essa calibragem, hein? Pelo amor de Deus, cara. Eu andei na Tiger G160, é uma delícia. Fica tranquilo, se você quiser usar de calibragem, quiser usar 33, 33, 36, 30, 36, 58, 58. Então, moto é uma mãe, pode ficar tranquilo. Fiz a serra lá tudo em terceira. Então, vai que vai. Mas antes, vamos colocar uma roupa, certo? Agora vamos ver o vídeo. Fica com ele. Faleou, meu irmão. Slow motion. Certo, Danubeu? Certo. E parece que o cara atrás caiu. Vamos entender, vamos voltar. Eu estou tendo que agora ter uma análise de queda intergaláctica. Eu preciso, agora, as minhas análises de queda não são mais só sobre o que aconteceu, pneu, etc. Peso na frente, carga RPM, giro, a moto carregando, fechou a frente. Não, 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 não. Eu preciso ensinar também que a galera, ela tem uma leitura de vida. Entendeu? Então, o que que... Vamos compreender, certo? Vamos lá. Muito bem. Você já viu o carro daqui. Beleza? Dá pra enxergar o carro, né? Nessa mesma curva, tem um cara vendendo não sei o que, que a qualidade está... Não sei o que que é. Tem o câmera... O cara já viu aqui o câmera que está pegando, né? Ou não sei o que, hein? Tem um cara vendendo fruta aqui. Tem outro cara parado com a monta aqui. Tem tal e não sei o que. E aí, o que que acontece hoje numa vida urbana? Todos viraram cinegrafistas. Então, por exemplo, acontece um acidente na estrada do outro lado. O que que acontece com esse lado da estrada que não tem nada a ver? Não automaticamente para tudo? Já começa a reportagem? O cara baixou um vídeo? Pra ver? Então, o cara não é nem médico. Ele não vai resolver porra nenhuma. Ele vai fuder a chegada da ambulância. Se tiver que chegar tudo rápido, tal, não sei o que lá. Mas o importante é registrar o momento, né? Fazer análise, olha, tal, não sei o que. Não importa onde está. Então, o que acontece? Tem muita atração para esse cara do carro, que deve ser um domingueiro, um Sunday Rider, tal, não sei o que lá. Que aí, para o cara se concentrar na curva, ele passa uma. Tem o cara vendendo a pipoca, tem os dois caras agachados. Aí tem o cara parado com a moto. Aí tem o cavalo cagando. O cara, porra, pera aí, deixa eu ver. Caraca, aí vem você, no jeito, na roupagem, na pegada, que tem que ser. E, cara, não dá, né, filho? Então, assim, pô, deixa passar. Se tem esses caras aqui, você botou eles aqui, vocês têm que fazer. Por exemplo, eu vou lá e gravo na estrada. Atualmente, não estou gravando muito mais também. Vocês acham que eu consigo pegar um negócio que não tem ninguém? Por quê? Se eu estou naquele mesmo trecho, eu faço uma contagem. Passou no carro, dou 30 segundos para sair, um minuto, tal. Às vezes eu não consigo controlar o outro lado. Mas eu faço uma contagem, justamente para ter uma janela, para não ter nada nessa janela. Para, pelo menos, precaver um pouco disso. Por isso que os meus rolês, quando eu vou e eu faço, e eu quero dar uma brincada um pouco a mais, eu tento o máximo me resguardar. Então, eu vou num lugar que eu conheço, num trecho que, teoricamente, eu consigo dividir ele muito bem e fazer a leitura do momento. Então, nesse, quando eu falo que eu rolo 200 km dentro da mesma serra que tem 4 km para ir para voltar, é porque eu tive que andar 25 vezes uma descida, uma subida, para achar uma boa. E quando eu vejo isso, o carro, lá, 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 eu cancelo, eu paro. Então, eu tomo um certo cuidado. E aqui, o que que vale a pena, já de qualquer coisa? Perder essa curva. Faz de boa, traz o carro, depois você passa, já era, fica tudo certo e tal. Mas aqui, filho, estava tudo certo. É que você quis fazer um... E eu não sei porque você queria inclinar mais ainda, né? Você freou, mas você queria o quê? Raspar o chão no chão? Fazer aquela golta? Acho que é uma Suzuki ou uma R3 branca, não sei. Foi uma foto que viralizou também o cara esfolando a rótula no chão. E aí tá, não sei o que raiz. Aí você... Caraca! Aí sim, trocou a pele do joelho, hein, irmão? Boca! Você realmente é, hein? Nossa Senhora! Mas aqui, realmente, tem muita coisa. Vocês têm que ter essa leitura, né? Principalmente quando vocês... Pô, tem textos que começam a ter muitas casas aqui, né? Cara, você já tem que ter na sua mente que vai sair alguém de lá. Um cachorro, uma galinha, uma criança, alguma coisa e tal. Alguns lugares devem ter tido tanto atropelamento que se põe uma lombada lá no meio. Porque, com certeza, os caras saem igual o burro cego, assim, né? Sai aqui, ó. Se ele chegar, sai que o rio pro lado pro outro. Que é normal do cara que mora no interior. Não que... Mas passe um carro a cada duas horas. Então, meu... É igual que às vezes é animado da locomotiva. O cara vê assim, não vê ninguém. O cara põe o pé no trilho e passa a locomotiva. Então, se ele começou a passar uns negócios estranhos, tem um portão ali, não sei o quê, já vem ganhando ele. Porque vai... Vai... Um dia vai passar alguém ali. Vai fazer alguma coisa. Então, vocês têm que ganhar cenários de estrada. Beleza? Vamos pro próximo e-mail. Henrique Grana. Ó, Henrique Grana fez curso comigo. Tava fazendo pra querer ir pra caramba. Fiz o curva-curva comigo. E agora tá aqui no horário de queda. Mas... Ele... Então... É... E não aprendeu ainda a marca de pneu. Vou falar, vou falar, vou falar. Se ir no Panamericano, que é um circuito da Pirelli com um pneu que não é Pirelli, você tá cometendo um crime. Inafiançável. Então, fala Durva, segue o vídeo que eu comentei no dia com você, que eu lembro a gente tava lá. E eu tava fazendo nesse dia o testamento dos freios que funcionou, da Sred. Eu acho que deu branco e eu esqueci como pilotar. Na hora eu pensei que tinha entrado mais rápido do que geralmente entro, mas já tinha feito isso antes e deu tudo certo. Só sei que no final ali foi uma freio de emergência máxima. Fez até barulho do freio de bicicleta. Aquele... É que quando já tá... Ah, que os discos... Ah, não sei se importa já... Não sei se importa, já que foi 100% psicológico, mas segue. Pireiros da marca proibida, não falamos aquilo que não falamos. 33-27, tá boa. Freio brembo, podemos falar. Pachilha BC-HH, podemos falar. Não é a vez rã, tá podendo falar. É... A cueca Polu Air. Também é importante a cueca, porque, mano, se você se cague e a cueca segura bem, é uma cueca boa, tá? Mas essa aí teve que trocar depois. Pô, então a Polu Air teve que trocar depois. Vai na... Na Lupo. Lupo é boa. Já usei bastante, até quando tava direto às costas e segurou legal. A... A Blast-Lets Together. Fica com o vídeo aí, filho. Vamos lá. Vai, parou. Deixa eu ver aqui até um pouco, se quiser. Não, mas já é aqui, ó. Vai, irmão. Isso, isso, isso. Isso. Isso é curso de pilotagem do Valcareca. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Vocês viram a matada na embreagem ali, ó? E parou? Isso aí, eu faço exercício, treinagem de emergência. A gente fez no curva-curva. Certo? Confiar. Toma. Moto em pé, não acontece nada. Tá aí. Exemplo claro. Aluno meu, exemplo claro de salvação. Que se entra naquela abertura ali, já era cadenagens. Certo? A moto fica inteira, mas as cadenagens vai pro beleléu. Aqui que você é dos nossos, então nós vamos lá. Pera aí. Vou fazer coisa boa pra você. Coisa boa pra você. Ó. Aqui é mais ou menos o ponto que eu tiro de mil e tal. De seis centímetros. Começa a tentar isso aqui, ó. Nem que você tenha que passar reto as minhas primeiras. Ó. Aqui. Tira a mão e começa a frear aqui. Só pra você ver. Experimenta. Se não der certo, você volta. É só faz um gradual, vê. Puta, ficou ruim, não gostei. Passei reto, volta. Vem voltando e tal. Precisa ter essa experimentada aqui. Mas, geralmente, se eu só me engano aqui no meu vídeo, de seis centímetros é isso aqui. Esse aqui é o ponto papai, já vem. Bum, 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 bum. E já era. Tá? Por quê? Ó. Ela tá dando uma sambadinha aqui ainda, ó. Tá vendo? Só que, ó. Aqui você abandonou o freio e começou a retornar. E, geralmente, o freio se abandona mais perto aqui, ó. Sabe? Então, você abandona ele e já começa a reacelerar. Igual você começou a reacelerar. E, automaticamente, ela vai te jogar aqui mesmo. É isso aqui, ó. É isso aqui. Vem e depois faz a... Só trabalha o corpo e mantém a moto aqui, ó. É isso aí. Trabalha o corpo e mantém ela aqui. Quando chega pra desse cone, aí você solta o acelerador e começa a frear. E o freio, ó. Você já abandonou o freio aqui, ó. Você freia, 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 freia e abandona o freio aqui, ó. E aí você começa a reacelerar. Tá? É isso. E essa frenagem aqui, ela não é agressiva, ela é doce. Só pra encaixar a moto e já é. É usar o freio pra encaixar a moto, mudar a geometria dela pra ela apontar pra baixo, diminuir ali o entre-eixo, né? O entre-eixo não, desculpa. O ângulo de cássia dela, você diminui ali. E aí você aponta ela, né? E encaixa. A hora que ela encaixou, ela sempre você... E já deixa ele escapar pro lado de fora. Aqui, ó. Do jeito que você fez aqui. Aqui, beleza, tal. Aqui tava tudo certo. Foi num ponto bom, inclusive. No cone ali e tal, perfeitinho. Ponto legal, segunda, tal. Entrou o boneco. A hora que você entrou aqui, que você começou a ver o cone, você começou a até acelerar e a galera fica puzinhando o galo aqui. Só que tem uma zebra lá fora. Então tem que deixar ela lá pra fora pra fazer o S lá na frente. Aí você faz o... Freia e entra de novo. Mas aí aqui você tava cansado, igual você falou. Aí, meu, não curtiu. Botou ela reto, matou na embreagem e fez a frenagem. E aí assim... Luxo. Você só demorou um pouco pra voltar ao acelerador. Você viu que ela ainda deu aquela... Mas aí você já tinha matado na embreagem e ficou luxinho. Cara... Maravilha. Maravilha. Bota em pé. Ó. Embreagem. Aliquete. Não deixa o corpo vir pra frente. Tava um jogo no tanque e já era. Perfeito. Aqui foi uma bela aula, um belo exemplo da frenagem de emergência. Luxinho. Faltou só. A hora que faz isso, voltar a canopla pro acelerador. Por isso que eu mando colocar os manetes lá pra baixo. Pra você automaticamente, mesmo que seja cabo ou eletrônico. Principalmente eletrônico. Buscar o manete. Quando você vai buscar o manete, você já vai voltar toda a canopla dele. E aí a chance de não ficar aquele... É menor. Tá? Muito bom, Ricão. Nota. Orgulhoso. Dez. No mínimo dez aqui. Tem maior que isso? Seu aluno. Dez. Quer onze? Não tem? É dez. Vamos pro próximo. Nathanael Galhardo. Fala, Durva. Au. Muito bom dia. Como vai? Eu vou bem? Vocês estão bem? Tá todo mundo bem, né? Tudo bem. Então tá todo mundo bem aqui. Passando pra deixar o vídeo pra você analisar. Estava voltando da serra na última curva pra fazer o retorno. Devei um baita susto. Para mim o traçado estava correto. Mas me assustei com um amigo da frente abrindo e desisti da curva. Graças a Deus tinha uma hora de escape. Morri em grama. Foi só um susto mesmo. Acha que se eu não tivesse desistido da curva teria concluído? Eu achar e estar lá é uma coisa bem diferente, né? Principalmente se você tinha na mira o teu brother só, né? Então ao invés de você ter a estrada na mira, você tem o teu brother. Então o que ele fizer mesmo é sigo mestre. Você vai fazer da mesma forma. Por isso que você, quando tem... É recentemente, né? Eu vou até falar disso aqui, mas vamos lá. É uma GSXS1000. Um abraço Suzuki. Tá vendo aí? Penil Rosso Corsa 4. Um abraço Pirelli. 32 28 quente. E aquele abraço. E aquele abraço. O que acontece? Vamos usar o meu exemplo. Etapa do Superbike. E eu dei com o ombro no chão lá no bico de pato. O que eu tava fazendo? Eu tava atrás dos caras aqui, ó. Tava cozinhando o galo, tentando pensar numa estratégia de como que eu ia fazer. Porque eu tava melhor no miolo, mas chegava nas duas retas lá, eu tomava um pouco. Mas eu tava no ritmo ali e até então não tinha por que eu tentar arriscar alguma coisa, porque faltavam ainda seis voltas. Então dava pra cozinhar o galo ali, ficar junto, porque eles não estavam distanciando. Só que a minha referência era os dois da frente ali, né? Uma hora eu comecei a mudar um pouco, fazer um traçado um pouco diferente, sair meio que da beirada dos dois, pra tentar vir mais rápido, no bico de pato e tal. E deu certo. Quando eu comecei a aproximar mais, eu falei, meu, vou dar um bote no mergulho. Nessa volta, eu saí mais grifado do pinheirinho pro bico de pato. E a minha moto aproximou muito da dele. O Juninho brigou com tudo. A moto cresceu. E aí a única coisa que eu fiz foi encostar e falei, nossa, eu vou puxar pra cá, pra não bater na trazeira. Quando puxou, o Pedro tava aqui, assim, ó. Aí eu travei nele e perdi completamente o que eu ia fazer, porque eu já tomei um susto aqui, já pensei no que eu ia fazer, não tinha como vir mais pra cá, porque tem um airfence, e não tinha como puxar mais, porque a moto já tava freada. Então, ia ser muito arriscado eu chamar desse jeito rápido, freando, da forma que tava, porque a CBR tem uma suspensão um pouco mais limitada, principalmente de trabalho de curso. Cara, eu olhei o Pedro, freiei mais pra tentar segurar, a roda traseira saiu do chão, e eu dei de ombro. Então, assim, o olho fixado, que foi o que eu fiz, e eu tenho experiência, mas o inocente passa por isso, te leva pro chão. Então, se você tá guardando o cara e fica nele, o que ele fizer, você vai fazer. Então, o vídeo mais antigo que eu tenho aqui no canal, dicas de curva, e que todo mundo que começa a dar aula na internet, curso de pilotagem, começa. Cara, onde você olha, é onde você vai. Essa é a dica de todo instrutor, né, não, você olha ali, você vai ali, porque é verdade. Onde você... É, ou e aí posicionamento, mas onde você olha, você vai. Olha, isso é desde 1800 e é real. Então, vamos assistir o vídeo aqui, mas pera. Essa lua não parece uma mão, não parece? E é? É uma mão nossa, é uma mão nossa. É, olha, eu vou tentar uma apoiada aqui também é legal, aqui ó, que nada, descansado. Você cansa? Você... Você... Aquele pendulês, né? Opa! Hum... Aquela fechada um pouco mais. Aqui, a curva me parece um pouco cega, só um pouco, não muito. Vocês enxergam o final dela? Então, ela é bem milky, né? E aí, do nada, ela fechou mais, só que ali ó, já estava no máximo. Que aquele é o padrão máximo do cara, certo? Dar ali pra cá, curso de pilotagem, começar a experimentar, quebrar o ferrão da barriga, ir pra pista, ter a sensação do que é um joio rascando no chão. Todo esse trabalho que a gente faz num curso, beleza? Então, até então, a limitação dele é aquela. Se a curva fechar, não tem mais o que fazer. Ele põe a moto em pé, já era. E a sua também estava igual, vendo o brother aqui. Só que você está ganhando velocidade, porque você tem a referência ali. Então, o cara está aqui ainda, está aqui e tal. Quando o cara simplesmente cancelou, a tua reação, que estava reacelerando ainda, é de cancelar também rápido, instintivo. E aí, nessa ó, ele já estava aqui. Você já tinha olhado pra ele, você dava pra puxar aqui um pouco mais? Se você abandonou a sua frente, você puxava pra cá. Mas você ficou igualzinho que eu fiquei interlagos. Então, assim, eu não vi o vídeo e falei minha situação. Pra você, esse cara aqui era o Julio Moreira, que era pra mim. E o Pedro estava aqui, ó. Você foi em direção ao Pedro, sabe? Então, você olhou ali e é ali que você tinha. Porque você não tinha confiança pra entrar pra cá. Já estava seu brother aqui. A única coisa que sobra pra você é passar reto e ir ali. Então, assim, se você não tivesse desistido da curva, igual você me perguntou no e-mail, dá pra fazer? Dava. Não estava numa velocidade tão agressiva. O pneu que você estava é um pneu legal. Então, você conseguiria trazer a moto e entrar. Abandonava ali o freno antes de tomar um susto. Retoma aqui bonitinho. Já era. Agora, do jeito que estava aqui, velho. Você, você não ia fazer essa curva. E você fez o que dava pra fazer aqui. E já era. Mandou um jump. Fez um molezinho na grama. Então, a moto também está aprovada pelo off-road. Próxima moto do ano aí, ó. Colocar essa moto aqui, pessoal das duas horas. Com uma moto mista. Pra gente fazer uma avaliação tanto na grama quanto na pista. E é isso aí. Maravilhoso. William Ribeiro. Esse aqui é tipo uva de pedreiro da moto, irmão. Cada vídeo que ele faz é vários views e são vídeos sensacionais. Então, assim, se você é empresário, quiser investir num menino aí que está com potencial de visualização. William Ribeiro. William, depois você me deixa um abraço e saiba ainda 10% dessa venda, beleza? Porque, o que acontece? Esse vídeo aqui viralizou. No meu direct foi um negócio que eu tive que até entrar em modo silencioso pra acalmar um pouco. Todo mundo deu uma hypada no vídeo do cara, deu uma navegada pra falar alguma coisa, pra vender alguma coisa, etc, etc, e tal. Mas, vocês se esquecem do principal. O William vinha treinando pra essa situação. Então, vamos ler aqui uma coisa. Fala, filho. Olha eu aqui de novo. Apareceu no análise 50. Até colocou aqui. Puxa esse vídeo, Danubeu. Tem duas livras. Perfeito. O SC1 também é um pneu excelente pra pisos molhados, tá? O melhor pneu que tem. Quanto ironia. Quanto ironia. Valeu, filho. Estamos juntos. Bom, fica com o vídeo aí. Vamos dar uma olhada. Boa. Agora, no meu vídeo de hoje, a coisa é mais séria. Estava filmando um amigo meu, até que uma determinada curva tinha um carro na faixa da esquerda. Então, a primeira coisa que eu falo em todos os vídeos é não comam duas faixas, né? E aí, por que a galera dança bastante em Romênios? Porque Romênios é uma faixa só. Ou o cara vai no guarda-reio, ou o cara vai na contramão. Então, ali é pra quem tem técnico. Ou você aprende, ou você morre. É isso. Então, não façam de comer duas faixas. Principalmente uma direita, que tem caminhão, buraco, óleo, pomba, passarinho, cachorro, cana-de-açúcar, vendedor, pix. Tem tudo. Capaz com pix? É. Bom, eu estava ciente que a pista da direita é ruim. Mas não sabia que era tão ruim assim. Beleza. Super Corsa SC1 dianteiro. O que não devemos usar na rua. Tem que ser o SP. Porque ele tem a carcaça muito mole. Já fiz esse vídeo explicando aí das carcaças, a diferença até. Postei recentemente no canal falando do como a gente consegue ser tão rápido no moto do ano fazendo testes com o pneu original. Então, a pegada de carcaças, tá? Por sorte, essa carcaça não estourou. Porque numa dessa, essa carcaça já estoura nessa pegada. Porque não tem nenhuma pista com uma situação dessa. Então, na hora que você dá aquela primeira panca, ela estoura e acabou. Precisa ver até se não deu nenhum garizinho já na cinta. Não dá pra você ver, porque tem borracha ali. Se der, vai dar por dentro. Então, assim. Mas é um pneu chiclete. Então, não é pra fazer, mas já tem que dar um beijo nesse pneu. Porque, vamos lá. Apesar de não ser recomendado em rodovia, eu sempre usei e nunca tive problema. Meu traseiro é um SP V3. Então, assim. O dia 3 é seu e o traseiro é SP. Então, já tá errado aí de novo. Mas coloca os dois SP. 33 quente na dianteira, 30 quente na traseira. Tá bom. Fica com os vídeos. Então, antes de colocar o vídeo que vocês já viram. O que eu quero falar pra vocês. Esse vídeo e essa salvada que ele teve. Existe um preparo que ele fez. Andando em ruas esburacadas. Com um... Meio molhado, meio seco. Um cara manobrando. Então, ele já se preparou pra fazer uma frenagem de ação em emergência. Com uma rua totalmente em estado. E aí, o resultado foi muito bom. Mas, brincadeiras à parte, o que acontece? O Super Corsa, que é o que eu falo aqui, muito antes de ter qualquer parceira com a Pirelli, é uma mãe. E eu vou voltar a afirmar aqui de novo. Em qualquer lugar. No Mundial, aonde vocês quiserem ver. 80% das salvadas dos pilotos, parte é pneu e parte é eletrônica. No nosso caso, a gente não tem eletrônica que tem lá, certo? Então, vamos vir pra cá. 80% das nossas salvadas aqui, está no Super Corsa. Então, quando eu falo que esse pneu é uma mãe, é porque ele é uma mãe. Então, às vezes você vai lá, toma aquele escorrega. Aí você... E alivia, faz aquela... Ela gripa, você toma um upa com a cabelinha e sai. Aí você fala, salvei. Não foi. O pneu voltou, aderiu e você continuou. Se fosse um pneu duro, não tem essa aderência. Te joga pra fora, te lança. Um pneu duro, a hora que a mola dá nele, ele calça, sobe e vai pra fora. Um pneu duro, a hora que a mola dá nele, ele já escorrega de uma vez. Um pneu duro sem aceleração, ele já sai de baixo também. O Super Corsa não, ele gripa. Ele gripa. O cara mata ela na embreagem e consegue ficar ainda fazendo curva com ela, porque o Super Corsa ele é assim. Então, essa salvada aqui, já te falo. Se fosse outro pneu, o resultado teria sido totalmente diferente. Certo? Se fosse um Rosso 3, o resultado ia ser diferente. Então, o Super Corsa, ele é foda. Ele é 80% da salvada de todos os turnos. Depois você começa a acrescentar as outras porcentagens. Pista ruim, o cara que entra do nada, a sua inexperiência, a sua falta de habilidade, por que você fez isso naquele momento, precisava acelerar daquela forma ali, o que você estava vendo com isso. Então, tem uma série de outras coisas que entra nos 20% para cá. Mas, é isso. Fica com o vídeo e vamos analisar aqui. Esse aqui é o vídeo que vocês viram. Olha lá. Tem uma ondulação ali, certo? Que é aqui. Aí começa a chamar aqui, ó. Rabiado, 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 rabiado. E ele salvou. O que eu tenho para falar aqui? Teve até uma discussão quando eu vim nesse vídeo. E o filho até falou comigo. É, ele apertou o freio dianteiro, lá, lá, lá. E tal, 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 tal. E aí, a sinceridade agora aqui. Se apertou o freio dianteiro, se não apertou, o que ele quer? O importante é que ele salvou. Foi uma salvada impressionante. Eu já tive uma muito parecida com essa, com a 675. E eu salvei. E eu falei, é uma opção de direção e supercosta. Certo? Então, eu fiquei refém da situação. Eu viajei junto. Mantive o acelerador. E saí fora e já era. Esse vídeo está no meu canal. Que é um vídeo que eu já usei para fazer a opção de direção. Para fazer muita coisa. Mas aqui, ó. O que acontece? A galera fala assim, pô, ele freou e começou a fazer esses iscos no chão, né? Mas, na verdade, é o seguinte, filhos. Se vocês pegarem até o meu tombo de costas, você vê que a moto já faz um risco ali no interlagos. Quando o pneu escata, quando a moto atravessa, quando ela passa uma depressão, ela entra de lado. Então, o pneu estava comendo aqui, ele entra aqui. Então, a chance dele escorregar, escapar, riscar o asfalto é maior. Então, essas riscadas que acontecem no asfalto, é que, de repente, ele estava com gripe, ele sai e ele entra de lado assim, dá aquela... E volta. Então, é o pneu cantando. É tipo um cavalinho de pau, com um pneu aqui, ó. Cantando e aderindo, cantando e aderindo, gripando no asfalto. Falando assim, eu vou ficar aqui. Não, eu estou aqui com você, até a hora que ele sossega e fala, tamo junto e vai que vai. Isso é o Supercorsa. Por isso que o cara atravessa e volta. O cara, às vezes, está pendulado, eu falo, pô, com um pendulado, joelha no chão e volta, tal. O Supercorsa, ele faz isso. É um pneu de performance. Então, ele salva. Foi Supercorsa. A primeira salvada aqui foi Supercorsa. Segunda. Cara, teve frieza de não alicatar com tudo, de virar um pouco passageiro da situação, tentar reduzir o máximo que deu ali naquele trabalho e tal. A hora que acalmou, que o conjunto estabilizou um pouco, ele conseguiu ter a frieza de inclinar a moto, trazer e sair da situação. Mas assim, cara, se sou eu, jamais faria uma comida por essa faixa. Eu não gosto de andar nessa faixa. Então, agora, nós vamos voltar na câmera e dele, um board, que essa câmera eu tenho, que é legal que ele me mandou. E nós vamos pensar em alguns sinais aqui para chegar aqui, beleza? Mas assim, William, puta salvada. Olha, eu falei no teu negócio, mas rapaz, que salvada. Parabéns, velho. Mas hoje você não precisa se expor nesses riscos mais. Então, você já tem dois vídeos de milhões de views. Tá ótimo. Você tem até um terceiro vídeo que ele ensinou a fazer o cotoco. Ele pegou o guardi-leve, ele pegou o guardi-leve da moto. Aí ele, aqui ó, aí ele pega no guardi-leve e fala, ó, você tá com dificuldade de pegar no cotovelo aqui, na comanópolis? Põe essa peça e pega aqui, ó. Aí sim. Agora vem. Então assim, ele faz sátira. É bom, Zinho. Eu dei risada com esse vídeo quando eu vi. Mas é o seguinte, não vai se matar para ter visualização, tá? Não precisa. É, mas vamos ver o próximo aqui dele. Que aqui, ó, uma coisa imperdente, ó. Eu vou perguntar para vocês, a tua igreja te ama? Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha o caminho. A tua igreja te ama. A tua igreja te adora. A tua igreja te ama. Tá vendo? Então assim, ó, a hora que o cara chamou a igreja, ele já estava acensuado, ele já estava salvo. Entendeu? Eles já tomaram no começo do rolê. Agora olha esse asfalto, que delícia. Não é uma novidade que a estrada está uma merda desse lado aqui, né? Já tem um caminhão de dois eixos dando aquela aqui, ó. Igual o que a Ju tomou na Imigrantes. Foi assim, ó. Então aqui, ó, já tem uma dessa aqui, ó. Toma. Mas aí a Ju não cantou a tua igreja, a gente adora. Ó. Ó. Então a primeira coisa, quando você estiver pilotando, viu, tomou uma fechada, começou uma estrada no rolê, você já vem com a tua igreja, a tua igreja, a tua igreja, que aí já vai começar a ficar iluminado. Pede um negócio e vai, ó. Mas nada, eu sou católico, tá bom? Acredito em Deus, tudo bonitinho e tal. Mas é que eu achei sensacional a cantoria na hora do desespero. Vamos lá. A tua igreja te adora. Aí tudo certo e tal, ó. Aquela comida aqui não precisava pra lá, tá? É... Esse lago aqui na estrada, né? Aquela curva em dois pedaços aqui, não tem necessidade nessa estrada. Beleza? Aí você vê que vem e volta, vem e volta e tal. Fica lá. Vamos aí. Você vê que tá judiada a faixa daqui, olha como é que tá essa faixa. Então, de novo, velho, vocês têm que ter a leitura do rolê. Vocês não podem ir no cego, tipo, meu, tá vendo que tá um lixo esse lado? Não vai pra lá. Então, já vai diminuir a velocidade porque você vai trabalhar só nessa faixa aqui. Entendeu? É igual você andar em capuava e andar no velocitar e andar no pano americano. O que você aproveita de pista acelerando é impressionante. Você não vai conseguir fazer o passo de curva que você tem no pano americano no capuado. Certo? Mas vamos lá. Próxima visão que ele teve importante. Que não aproveitou. A curva que eu mais gosto. E tem um carrinho ali. Se é a curva que você mais gosta e tem um carrinho ali, o que você faz? Espera. Não é ou não? Certo? Olha lá. Aí o cara já tá mandando a inclinação máxima. Eu não sei nem que inclinação é essa que o cara fez. Se ele continua, já dá na placa aqui, ó. Ou da frente. Olha, olha. Olha. Olha isso aqui. Olha isso aqui, Chico. Olha lá. Ó. Hum, rapaz. Isso quase é na placa, ó. Aí, ó. Lá vem ele aqui, ó. Ó. Começou. Então, assim, o que que vocês conseguiram observar daqui, no amor? Quando passou ali, a primeira coisa que ele fez para desacelerar, automático, porque empurrou tudo. Já virou tudo marrom a visão. E aí, assim, desacelerou, supercorsa, certo? Virou o refém da passagem ali, ó. Aceleração guardada, tá? E, ó. Deca a pouco o pneu aderiu. No que aderiu, voltou. Ele tinha um espacinho de nada aqui, ó. Dava para brecar? Ah, não dava. Ele trabalhou e puxou. Vamos fazer mais análise? Tá rolando? Vamos fazer mais um detalhe aqui, ó. Pior que vocês gostam muito da... Da montagem. Primeira coisa aqui, ó. Por que que ele tomou esse impactada maior aqui na bunda? A moto saiu, tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu já falei em alguns vídeos para vocês. O que acontece? Por que que é interessante em moto esportiva, moto esportiva, vocês pendularem e sair mais da moto? Porque, por exemplo, se a gente analisar bem essa situação... Lembrando que não devia ter ido pela direita, podia ter segurado atrás do carro um pouquinho. A pisa direita dá para ver que pelo vídeo inteiro está um lixo. Aliás, as duas faixas estão um lixo, tá? Mas é o seguinte, ó. Isso aqui é aquela lombada que você não viu. Então, geralmente, o que você faz em uma lombada que você não vê? Você levanta da moto. Porque você sabe que vai dar um impacto. Então, primeira coisa. Se ele tivesse saído mais da moto, mais, mais em pé, tronco, perna, tal, essa primeira pancada de lançar ele seria menor. Porque ele está para fora. É como se ele tivesse levantado da lombada. Uma outra coisa. E aí, uma coisa que ele fez que foi legal foi o seguinte, ó. Ele levantou aqui, ó. Nessa segunda paulada, ele dá uma levantada. Essa levantada, eu não sei se foi pela segunda paulada ou foi porque ele levantou, que ele lembrou. Se foi pela paulada, também ajudou. Se ele lembrou, mais legal ainda. O que a gente faz quando a gente pega um desnível que a gente não enxerga? Que você sabe que você não tem contratação e a frente vai subir. O anti-wheeling natural, o joque. Você levanta e põe teu corpo para frente. Você levanta a bunda com os pés na pedaleira e vem para frente. Para que você anule esse efeito da frente vir para cá. Com o corpo, você põe ela para cá. Certo? Quando você faz isso, você livra a traseira para copiar mais as imperfeições e estabilizar. Então, muitas vezes, até mesmo esse e-c-p-a, quando você vai andar, você pega aquela reta oposta antes da crua da vitória para a reta principal, tem um desnível ali. Se você quiser sentado, a moto sobe assim. Se você levanta um pouco da moto, a subida dela é muito menor. Então, esse é o efeito que o corpo faz quando você pega uma lombada que você não viu. Uma valeta. Apareceu do nada. Então, a hora que ele levanta aqui também, anula mais e deixa a moto copiar mais a situação que está ruim. Porque se ele fica sentado direto e não sai, é aqui. Então, a suspensão tendo a atrapalhar, ele atrapalhando, a paulada, as bolas já vêm na garganta. Provavelmente, ele cuspiu um testículo já daí. William, você está com os dois testículos ou está com um só? Só para a gente saber aqui também. Comenta aí se você ficou com os dois ou se só está com um. Porque, às vezes, pode acontecer. Mas assim, então, isso aqui também foi um negócio legal. E depois já virou boi bravo, né? Barretezão 2023. Olha lá. Está vendo ali? Torenuco. E aí já era. Então, assim, filhos. Foi uma bela salvada. Usou aqui algumas coisas que ajudam muito. Principal salvador aqui é o pneu. E aí o resto acabou sendo um pouco passageiro. Se ele friou demais a dianteira, eu não vi ele apertando tão forte. Então, não teve tanto freio. Teve uma desaceleração. E nessa desaceleração que a moto sai do chão, a roda levanta, sai, ela entra assim. E é o pneu querendo gripar, certo? O pneu com a calibragem que está, ele dobra mais. Se ele dobra mais, ele aumenta a área de contato no chão. Gripa mais. E aí a moto estabilizou um pouco mais rápido. Ainda bem que ele conseguiu salvar aqui. E foi um luxo. Beleza? Bom, filhos. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Análise de milhões. E William, está bom, hein? Já está em óbito. O treinamento que você fez no primeiro vídeo deu certo. Você salvou no segundo. Eu acho que daí está tudo certo, né? Já está legal, não está? Já está legal. E outra coisa mais importante. A tua igreja te adora, irmão. Pode ter certeza disso. Beleza, filhinhos? É nós e aguarda o próximo vídeo. Ah, total!